Eu faço saber, amor, até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde e apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a cozinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito viola Eu faço samba, amor, a noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço samba, amor, até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que alarde será que é tão difícil amanhecer Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lá Eu faço samba, amor, até mais tarde Eu faço samba, amor, até mais tarde E tenho muito sono de manhã E tenho muito sono de manhã Eu faço samba, amor, até mais tarde